Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês fazerem essa maquiagem lida, boca marrom, com apenas 7 produtinhos Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Gente, nós vamos fazer essa make com 7 produtinhos, tá? Então pra começar a gente vai usar essa base líquida da Eudora Skin Perfection. Eu uso a cor Beige 1, tá gente? Gente, produto número 2 que a gente vai usar é esse corretivo cremoso da Eudora, um P.C.A.B. Cover, certo? Vou passar ele nas olheiras. Gente, agora a gente vai fazer o olho, tá? A gente vai fazer um olho que é muito rápido, muito fácil e muito lindo esse olho que a gente vai fazer. A gente vai usar esse produtinho aqui, o terceiro produtinho. É a sombrinha da linha Soul da Eudora Color to Go. Essa aqui é o Top Coffee, certo? Pegar meu pincel normal para aplicar sombra. E a gente vai pegar essa sombrinha, gente, que é super usada, que eu uso ela muito. E o que a gente vai fazer, ó? A gente vai passar ela no côncavo, bem esfumadinho, tá? E no canto externo da pálpebra móvel. Olha, gente, aí é o seguinte, ó, a gente vai pegar, vai pegando o mesmo pincel normal de aplicar sombra, tá? E a gente vai puxando a sombrinha marrom do côncavo e puxando para a pálpebra, tá? Assim, ó. Vendo? Gente, pra gente continuar o nosso olho, a gente vai usar o quarto produtinho. É esse aqui, tá? É a Sombra Retrato para Olhos Aqua Fix. Esse é o Dourado Radiante, tá, gente? 24 horas que dura essa sombrinha, ó. E a gente vai passar ela em toda a pálpebra móvel. Ó, facinho, hein? E está pronta a nossa sombra, gente. Olha que lindo! Foi muito rápido, muito fácil, gente, ó. E pra gente finalizar o nosso olho, o quinto produtinho que a gente vai usar é a máscara para cílios da linha Solveldora. É o Turbo 5.0. Vamos usar ela. Olha que lindo o nosso olho! Gente, é muito lindo. Muito lindo! Eu amo essa maquiagem, gente. É rápido, fácil, prático e é lindo. Gente, o sexto produtinho que a gente vai usar é esse Brom de Esplendor da Eudora, tá? Esse é um pó compacto efeito bronzeador, tá, gente? Ó, e aí eu vou pegar meu pincel normal para blush. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa coisinha mais escura aqui, tá? E a gente vai passar bem aqui, deixar bem marcado. E, gente, usando o mesmo produtinho, agora a gente vem com a coisinha mais clarinha. Essa aqui de baixo, onde tem o E. Pincel normal para blush. A gente vai passar só aqui na maçã do rosto, tá? Ó! Gente, para a gente finalizar a nossa maquiagem linda e maravilhosa, a gente vai usar esse batom da linha Matte Fic, Special Edition, tá? Essa cor aqui, gente, é o Marrom de Lush, certo? Vamos passar. E olha só, gente, tá pronta a nossa maquiagem, ó. Linda, face maravilhosa, com apenas sete produtinhos Eudora. Ó, que lindo! Gente, eu amo esse batom, gente. Eu amo esse barrom, ó. Nunca gostei tanto de um batom marrom. E eu também fiz essa maquiagem, porque se sempre me perguntam, ah, mas eu sou muito branca, como é que faço para usar um batom marrom ou coisa assim? É, então, ó, viu? Uma make bonita. Eu sou essa cor de palmito, com cabelo claro. E eu fiz um batom. Usei uma maquiagem bonita com o batom marrom, gente. Olha que lindo! Amém, gente! A nossa maquiagem... E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais para você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Se você quer que eu teste algum produto, quer que eu ensine a fazer alguma make, escreve aqui nos comentários. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso! Muito obrigada! Beijo e até a próxima!